Mas agora, isso é daqui a pouquinho, mas agora você vai ver um dos momentos mais surreais da televisão. É um dia de lazer com Boris Casoy e com o Boris, do Jornal do Boris aqui. Pode rodar, vamos assistir, por favor. Os telespectadores são complacentes com o que nós temos a situação. Claro, claro, claro. A notícia em primeiro lugar. Olá. Boa noite. Não não sei a noite, tardia. Boa tarde. Estamos hoje em um dia diferente. Nós vamos fazer uma coisa muito especial. Nós estamos aqui na casa... Fala, fala. Na casa do verdadeiro Boris, o Boris Casoy. Boa noite. Nós vamos fazer um rolé. Um rolé, umas brincadeirinhas com o Boris e umas travessuras de competições. Vamos pegar o Boris, jogar o Boris na limusine e vamos diretamente a um game center fazer uma competição entre o... O Boris real e o fake. É nóis. O verdadeiro Boris e o verdadeiro Littre. Nós somos os fake. E somos do Paraguai. Não, você é o Boris verdadeiro. Eu até de vez em quando imito ele, ó. Diga só uma frase pra gente entrar na limusine, por favor. Apolônio. 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 Então vamos nos divertir, nos divertir, nos divertir, nos divertir, não, é, nos animar. Como é que você foi parar na televisão? Me viram num debate e acharam que eu podia ser âncora. E aí me convidaram pra fazer o Telejornal Brasil no SBT. Boa noite. Estas são as manchetes do Telejornal Brasil. Eu lembro a música. E termina aqui o Telejornal Brasil. Boa noite. Por que que você fala tanto boa noite? Eu vou passando na rua agora todo mundo. Boa noite. Uma menininha no elevador me aponta os... Mãe, olha o cara do pânico. Ficou quantos anos no SBT? Nove anos. Do TJ Brasil. Isso é da velha surda, né? Eu não faço assim. Desde o seu primeiro Telejornal, você já começou com essa onda de espirrar? Foi divulgada hoje nova pesquisa Vox... Desculpe, espirrei. Sou um ser humano ainda. Um dedé com pãozinho. Não, ele tem um pão falso. Concessão para os aeroportos. Espirrei. Foi um barulho do microfone que alguém interpretou como um pão. Qual tipo de música você curte? Todas. Desde música caipira, essa que dizem que é brega, que eu acho que não é. Dois tipos de música que eu gosto com reservas. Vamos aqui. Tipo... Ela desce, 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 encostar de ir até o chão. Chão, chão. Mas eu não vou a ver nenhuma, mas eu não vou a ver na borda da mão. Com o bairro do bumba. Dessa bumba não ando mais. Acharam o bagulho no banco de trás. É, é. Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. Horas correria. Não tem que ver, nós estamos perdidos, é isso? Estamos um pouco, né? Vamos, será que pararam para perguntar, é isso? Ei, você podia dar uma informação aqui, ó? Por favor, uma informação? É confuso! Olá, tudo bem? Você conhece o Boris? Pelo sim, pelo não. Como é que fica? Eu conheço. A gente quer ir no Game Center. Como é que a gente faz para chegar lá? Só pegar uma avenida aí e uma lameda por aí e nos leva até o brejo da Game Center. Você podia entrar para levar a gente? Bem que eu poderia ajudá-lo. Qual desses dois é o verdadeiro? Essa você me pegou. Se eu tivesse uma moeda, eu teria que decidir na cara por outro qual é o verdadeiro. Cara, você é o verdadeiro. Coroa, ele é o falso. Vou tentar. Cara, ele é o verdadeiro. Eu falei igual dos dois lados. Confuso, como é que você começou a sua carreira? Isso é uma longa história. Eles me encontraram na rua porque eu tenho um bom talento para ser um homem talentoso, para fazer muitas crianças, muitos jovens e adultos ficarem felizes. Confuso, a justiça decidiu soltar o Carlinhos Cachoeira. O que você acha sobre isso? Eu não sei não, essa você me pegou. Nós vamos ter que decidir se o Carlinhos Cachoeira pode ser soltado. Não deu zebra soltando o Carlinhos Cachoeira? Tenho zebra, mas isso é justiça. Você tem opinião sobre o conflito Israel e Gaza? Eu tenho muito conflito. Não? Não. Sobre Israel e Gaza? Eu não tenho muito conflito com eles, não. Ah, bom. Você gosta da presidente Dilma? Ah, não sei se eu confio muito nela, não. Mas ela é confiável. Confiável, né? E o governador Alckmin, você acompanha a carreira política dele? O governador Alckmin é legal. Eu gosto dele quando ele faz isso. Ou não? Ou não? Bem, chegamos. Muito obrigado. A dica de como chegar aqui, Confuso. E você acha que vai ganhar? Vamos ver. Isso nós vamos ter que decidir na sorte. Qual que é a cara da felicidade? É assim. Vamos lá, vamos lá então. Estou preparado? Estou preparadíssimo. Preparado? O primeiro joguinho, vamos ao King Hammer, que é o martelo do rei. Atenção. 689. Agora vamos ao fake. Ah, ganhou o fake. Ganhou o fake. O fake ganhou. Agora a segunda máquina de força. Um soco hero. 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 Boris fake ganhou. Ganhou mais uma vez. 2 a 0 para o Boris fake. Comentários até então de Confuso Sobrinho. Aconteceu. O mais que ganhou. Muito obrigado, Confuso Sobrinho. Vamos agora. Futebol de não sei o que. Futebol de Pimbolim. Está 0 a 0. E ele está na frente, o Boris original. 1 a 0 para Boris Casório. 1 a 0 para Boris Casório. O verdadeiro está ganhando. Boris Casório? É, Boris Casório. 3 a 0 para o original. Comentários de Confuso Sobrinho. Nossos dois, Boris, estão sempre o maior de competidores. Eles estão sempre disputando para ver quem vai ser o vitorioso nesse esporte de Pimbolim. Isso é Pimbolim? Pimbolim. Estou um pouco meio confuso, mas é Pimbol. Tá, ok. Você inventou agora, né? Invetei agora. 3 a 1. 3 a 0 para o original. 3 a 0 para o original. Os vendedores serão eliminados. O verdadeiro vencedor é o Boris original. É porque o senhor é o verdadeiro. O verdadeiro Boris. O verdadeiro é ele. O verdadeiro é ele? Você acha mesmo? Agora a basquete entre os Boris. 3, 2, 1 já. O tempo está correndo. 2 pontos, Boris fez. Tá 4 a 0. 6 a 0. 8 a 0. 8 a 2. Tá 41 a 16. 5, 4, 3, 2, 1. Boris perdeu. Você é bom nisso? Eu sou bom de basquete. Eu já disputei contra o Orlando, México e o Chicago, o bus da época. Aqui, atenção, Confuso vai mostrar para a bola de descansão e como é que se joga basquete. Empatado, 2 a 2. Empatado, 2 a 2. Confuso na frente. 2 a 8. 2 a 8. 14 a 8. Confuso permanece na frente. Fazendo só seixas no chua. No chua. Acabou! Confuso, o sobrinho ganhou. Eu não queria deixar ele triste, mas o importante não é perder. O importante é competir e ganhar. Você viu que frase bonita que ele falou? Muito. O importante é competir e ganhar. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Onde eu vim me meter? Agora vamos ao carrinho de bate-bate normal. Ué! Cadê o acelerador dele? É da esquerda, não é esquerda. É. Não tem break, né? Isso pode machucar, viu? Ah, que delícia! Que delícia! Merigoso, hein? Se você não tá prevenido, um tranco por trás... Eu gosto muito. Eu acho que eu quebrei umas três costelas. Crianças andam nisso. Andam, porque criança é flexível. Daqui a pouco, um negócio que não bate-bate. Mas corre, corre. Que é o kart. Preparado para o kart? Sem dúvida, eu já fui campeão de kart. Quando? Quando eu sonhava com o kart. Sim, sim. Agora vamos para o boliche. Vamos começar com o Boris, depois o Boris de mentira, ok? Boris, 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 não. Você vai cair. Eu vou cair? É porque isso escorrega. Quase que o Boris leva um capote. Pode jogar? Pode. Começou mal o Boris. Segunda chance. Nada, 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 nada. Ele sabe, ó. Já fez um pontinho. O Boris sei que está na frente e o Boris original está perdendo. Mas o Boris sei que está ganhando. Agora confuso, vai lá, confuso. Atenção, espera, 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 espera. Pode ir. Espera, espera. Espera aí. Pode ir, pode ir. Espera, 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 espera. A luzinha é verde. A luzinha é verde. Vai, agora vai. Vai. Espera, 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 espera. Oh, oh, oh. Quase. Foi bonito. Quase quebrou o chão. Bom, agora eu vou jogar de verdade. Agora vai, Boris. Tá ruim, Boris. Está se mostrando como um jogador de boliche e um ótimo jornalista. Como não se joga boliche. Orra. Realmente, Boris sei que ganhou. Vamos agora para o corte? Para o quê? Corte. Podemos, né? Vamos. Quarto. Boris Cazói, capacete vermelho. E o Boris falsificado é o capacete amarelinho. Atenção, comentaristas, aqui estamos prontos para mais uma corrida. Boris original e o seu assistente. A corrida vai ser excelente. Atenção, os pilotos são prontos para a sua... Aquecendo seus motores. E já foi dada a largada. Debitro está em primeiro lugar. Quem será o vitorioso nessa corrida? Boris original está na frente. E ele está vindo de perto. O acidente parado. O acidente parado. Empurra! Boris real na frente. Está perdendo o Boris. Mas que corrida, pessoal. Nós vamos ver quem vai ser o vitorioso nessa vitória. Reta final. Reta final. Reta final da corrida. Vamos ver quem vai ser o vitorioso nessa corrida. O Boris original ou o Boris verdadeiro? É a bandeirada. E o vencedor, quem vai ser é... Boris original. O Boris original ganhou. Vamos fazer... É Pedro! É Pedro! Ele é o nosso vitorioso. O nosso campeão de Mundial do Mundo. O que você me diz a sua vitória mais uma vez? Ganhei sem querer. Pensei que eu estava em último, estava em primeiro. Mas eu acabei justificando aquele nosso ditado que você criou. O importante é competir e vencer. Isso, parabéns. O que me diz, perdedor? No carro, deu uma pane ali, né? Deu um final, a chave. Antes de encerrar esta matéria, eu ia pedir um presente de final de ano pra você, Boris. Eles são um sonho meu. Que sonho? Você fazer o Jornal do Boris comigo, o último do ano. O Jornal do Boris com você. Você pode, será que eles deixam você fazer no seu lugar? É, vou junto, ou no lugar. Eu acho que eu tenho que pensar. Dá um tempinho pra pensar, depois te dou uma resposta. Vou pensar com carinho. E vai pensar muito. Vou ter os pés de limão, que estão no vácuo a um minuto. E a minha também. Muito obrigado, Boris. Eu que agradeço. Momentos divertidos. Esse foi o rolê com o Boris, casói. E muito obrigado também. Isso, isso, isso. Termine você agora rapidamente. Atualmente, nós vamos encerrar esse programa, porque agora temos que ir mais rápido. Vamos lá, vamos lá. Tudududu!